Thalia, com a outra alemã, Michele. Boa! Isso aí, Thalia, vamos lá! Pena! Angula quando for assim! Pena! Pra baixo! Ei! Pode ser por dentro se tiver. Pena! Não para mais! Vamos lá! Ei! Vamos! Isso aí, Thalia, vamos lá! Calma! Eu tenho que parar de falar, pelo menos. Uma escorra bosta! Não! Se liga, Thalia! Rota sem dente... Tá... Tá... Vai arrastar! Não! 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 Não o que os outros aindaão morreram por mais!